Os ministros vão retomar o julgamento de três ações de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem mais informações diretamente do TSE é o repórter Fábio Ruas. As ações contra Jair Bolsonaro são por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na campanha eleitoral do ano passado. O então candidato a vice, Walter Braga Neto, também é citado. O julgamento começou na semana passada e nesta terça-feira, a partir das sete horas da noite, vai continuar com o voto do relator ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral. No primeiro dia, falaram acusação, defesa e Ministério Público Eleitoral. Também estão previstos na pauta duas ações contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República no ano passado. A pauta completa está no site tse.jus.br.